eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço um vídeo com o pão do pão daacesό 재미? eu digo que aqui acontece um vídeo com uma espécie de uma cor, eu te conheço com toda a câmera do pão da rápida. E aí, aqui está se alcança, e aí? Ué, aqui está a gente, e aí? É. E aí, e aí? E aí. E aí? E aí? Isso aqui. Aqui aqui é uma máquina que se chama BIMING SECTION A BASKERI, A FILE, A HENKI MACHINE A HENKI MACHINE ELA FILE, A FILE. A HENKI MACHINE BANI KAJILIA WEAVING ATA ILEKULEPIA NA PYAMBII, EH? INE APO